Eu sou amigo pessoal do repórter Marcos Losecão da Rede Globo, que é o repórter da Lava Jato. Tenho relacionamento com ele, converso direto com ele. O Vladimir Neto, repórter da Lava Jato, filho de Miria Leitão, também da Rede Globo. Eu tenho amizade com jornalistas. Quero dizer a vocês que eu sou amigo de Sérgio Moro, com ele há 12 anos. Conheci quando ninguém conhece ele. Portanto, eu, Cajuru, eu tenho a lista. Se a lista não for apresentada pelo substituto do Teori, eu vou divulgar a lista. A lista que só o Teori tinha não era só dele, não. Eu também tenho. Há três boianos nela. Três boianos estão nela, na Lava Jato. E muita gente do PSDB, do PMDB, em primeira mão eu dou a vocês. 42 nomes do PSDB, 48 nomes do PMDB e 56 nomes do PT. Os três partidos. Portanto, mataram o Teori. Agora, não mataram a Lava Jato. Tomara que não. Porque o jornalista sério não tem que ter medo de morrer, não. Até porque morrer, como dizia o apóstolo Paulo Filipenses, morrer é lucro. Viver é Cristo. E morrer por uma causa é bom demais. Você é bem recebido lá em cima por Deus. O duro é morrer sendo um merda aqui nessa vida. Sendo um insignificante, passando nela por passagem. Então, não vamos ser hipócritas. Quem matou o Teori não foi acidente de avião, não foi nada. Esse avião é o avião mais seguro do mundo ali que conhece. Nos Estados Unidos, todo governador só usa esse avião King Air. E ninguém nunca ouviu falar que um governador americano morreu nesse avião. Então, morreu aqui no Brasil. Por quê? Porque foi morte. Como não se explica até hoje morte de Eduardo Campos, de Celso Daniel. Agora, em avião, essa não eu não caio, não. Eu não babo, não. Eu sou idiota, não. Mataram o Teori. Políticos mataram o Teori. Com medo da Lava Jato.